Olá, meu nome é Silvana e nós estamos aqui para falar um pouquinho daquilo que a gente viveu, eu com o meu esposo, os meus filhos, quando nós tivemos a Covid-19. O meu filho mais velho foi que teve os sintomas e depois eu, meu marido, meu filho do meio e o meu filho mais novo de sete anos foi assintomático. Não foi fácil receber a notícia de que nós tínhamos o vírus, foi muito difícil. Vem aquele estado de negação de que você não quer aceitar, de que você vai ter que ficar isolado, de que a tua rotina vai ser outra, diferente, mas nesse momento a gente precisa ser responsável. Então, o que nós fizemos? Nós tínhamos o vírus e nós avisamos todo mundo que nós estávamos com o vírus, fizemos uma raciabilidade por onde a gente andou nos dias antes da gente saber, para que todo mundo ficasse alerta. E nós estamos aqui nessa noite para dizer, talvez você esteja com sintomas, talvez você já saiba que você tem o vírus, para que você não se desespere, para que você, em primeiro lugar, confie em Deus, confie naquilo que Deus pode fazer na sua vida, que foi o que Deus fez na nossa vida, nos cuidou, nos livrou. Eu sempre tinha muito medo do vírus porque eu sou hipertensa e asmática, então eu tinha muito medo, mas a gente pôde sentir o amor de Deus, o livramento de Deus. E em segundo lugar, a responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis conosco e com aqueles que nos rodeiam. Nós precisamos não esconder o jogo, mas sim falar, olha, nós estamos positivos para a Covid. Se você esteve perto de nós, se monitore. E mais um alerta, o vírus aqui em casa, ele se manifestou de maneira diferente em cada um. Ele pode parecer uma gripe, mas ele não é uma gripe. Você sente no seu corpo que há algo diferente. Sim, você tem febre, você tem dor no corpo, você tem falta de ar, dor de garganta, mas é algo diferente de uma gripe. É diferente. E o vírus, ele segue caminhos diferentes em cada organismo. Então, fique atento, procure a saúde, não esconda os sintomas. Eu sei que nem tudo é, mas pode ser a Covid-19, como foi conosco aqui em casa. E nesse tempo todo em que a gente esteve com todos os sintomas, foi muito, muito importante confiar na equipe médica que nos cuidou. Quem nos orientou, nos cuidou, foi a central da Unimed, da Covid e da Unimed. E eles foram excelentes em tudo. E o que é importante, de extrema importância e urgência, é você respeitar a autoridade que está sobre você. E naquele momento era a autoridade médica que estava sobre mim, sobre nós, sobre minha casa, sobre os meus filhos. E tudo que foi nos orientado, nós obedecemos, nós fizemos. E isso foi muito importante. Essa questão do coronavírus, se a gente lançar um olhar mais global, sobre tudo que tem acontecido no mundo todo, a gente vai poder perceber algumas coisas. A gente vai perceber que o mundo está clamando por algo, o mundo está gritando por algo que é importante. E o que nós vemos hoje é todo um sistema econômico que está de joelhos por causa desse vírus. Toda a estrutura funcional, todos os sistemas econômicos, industriais, financeiros, por que não dizer político, por que não dizer da saúde, também estão, de certa forma, em xeque por conta da ameaça desse vírus tão agressivo. Mas o que a gente precisa olhar e tirar uma lição, porque em tudo há um propósito e a gente precisa olhar para esse momento e tirar uma lição do que está acontecendo. Quando nós olhamos pela ótica das redes sociais, nós vamos perceber, nós vamos encontrar, nós vamos ver, constatar que as pessoas estão clamando por aquilo que elas julgam ser importante para si. De fato, clamar por um emprego é importantíssimo, clamar pela falta do dinheiro é importante, pela manutenção do emprego, enfim, tudo isso é muito importante. Isso faz parte da vida, inclusive. E não podemos menosprezar isso, a importância disso. Agora, veja que isso também, ao mesmo tempo, carrega um pouco daquilo que o mundo tem vivido. Quando nós olhamos para a Bíblia, e a Bíblia nos mostra quais devem ser as nossas prioridades, ou qual é o nível de prioridade, ou quais níveis de prioridades que nós devemos estabelecer na nossa vida. A Bíblia ensina que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o segundo mandamento é, semelhante a este, amar ao próximo. Veja que as duas principais prioridades do homem estão baseadas em relacionamentos, primeiro com Deus e primeiro com as pessoas. Mas quando a gente olha para a internet, por exemplo, a gente vai perceber que o mundo, que as pessoas não estão clamando por isso. Elas não estão olhando para Deus, eles não estão olhando para as pessoas como deveriam olhar. E nós precisamos olhar para Deus, nós precisamos olhar para as pessoas. É tempo de olhar para as pessoas dentro da nossa casa. É tempo de melhorar os relacionamentos nesse período em que nós estamos mais tempos juntos. É tempo de estreitar os laços, é tempo de estar mais tempo junto. É tempo de estabelecer um nível de qualidade maior nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Você que está passando por esse momento, seja com o vírus ou sem o vírus, eu quero desafiar você a olhar para essas prioridades, Deus e as pessoas. E a Bíblia também nos ensina que quando eu olho para essas prioridades do jeito certo, tudo na vida começa a assumir o seu devido lugar. Esse é um tempo de nós olharmos para Deus, esse é um tempo de nós olharmos para Ele e encontrarmos a esperança que nós precisamos, a paz que nós precisamos em tempos de angústia, em tempos de aflição, em tempos de apreensão, em tempos de crise. Vamos olhar mais para Deus, vamos olhar mais para as pessoas.